Rapaziada, primeira vez vindo de dia aqui na Floresta da Bruxa Tá aqui o Ulisses Deadline Fala pessoal, um vídeo tão pedido aí por vocês E agora se tornando realidade Verdade, é uma primeira vez que a gente traz de dia aqui O vídeo vão vir, até eu tô curioso pra ver como é que é o local de dia O carro tava bem por aqui, Ulisses Dá um salve, dá um salve Salve aí também, salve aí galera Salve pessoal do canal do Ulisses Deadline Da Memória Sobrenatural, trazendo o Ulisses Deadline aqui na Floresta da Bruxa Lugar arrepiante, onde a gente tem gravado aí ultimamente Aqui a gente fica um pouco tenso pessoal Aqui é uma floresta Que existe uma... Na verdade a gente quando veio gravar a primeira vez aqui A gente não sabia que existia uma bruxa A gente veio aqui por causa do cenário Muito assustador, assim a noite, escuro Cuidado com o velho aqui E aí quando a gente tava chegando aqui nessa estrada Ulisses, a gente viu uma... Parecia uma mulher, toda de preto Assim ó, ela tinha o corpo como se fosse de um cachorro Com pelo ralo, assim que se fala né Isso, pelo baixo Pelo baixo Cara, aí quando ela tinha o cabelo comprido Bem comprido e preto também, escuro O cabelo assim, bem comprido Quando ela vir... Ela brilhava Isso, ela tava andando de escosta assim No meio dessa estrada assim ó Tudo meio corocunda e tal assim Quando ela virou de frente pra nós Cara, ela também tinha o rosto todo que nem o corpo Cheio de pelo baixo E os olhos brilhantes, cara E aí o pessoal começou a comentar Cara, isso daí é uma bruxa E aí a gente começou a investigar mais a fundo esse local aqui E a gente acabou desvendando o mistério de que é uma bruxa Que ronda essa floresta aqui mesmo Então... Olha só esse lugar que sinistro Aí pessoal, você está vendo o André contando sobre a história do local Que eles já passaram aqui no lugar E quando a gente chegou no centro dessa floresta Exatamente no núcleo dela A gente encontrou uma casa de madeira toda acorrentada Que a gente vai lá agora Então cara, é um lugar aqui sinistro Assustador e... A gente não está nem a metade do caminho Pra tu ter noção, Luiz Olha só Cara, como é diferente aqui de dia, bicho A noite com certeza vai ficar bizarro Verdade Sem dúvida O coralzão da caminhonete acesa É Hum... Ah, que cara, a noite, bicho Cara, do céu O maior perrengue que a gente já passou aqui, cara O maior perrengue que a gente já passou gravando esses vídeos aí Todo o tempo do canal foi aqui Verdade Olha só As coisas que a gente já viu aí As coisas que já aconteceram com a gente Comigo principalmente É isso aí, pessoal Bem-vindos a mais um vídeo Vocês pediram muito pra gente trazer o Lissus Deadline Aqui na Lenda da Bruxa E estamos aqui, né, cara Lembrando que o... Olha só essa parte aqui Que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Que os bambus Eles chegam a fechar por cima da rua aqui, ó Olha só, velho Aqui é uma parte bem sinistra Bem escura E pessoal Vocês pediram muito nos comentários Pô, leva o Lissus Deadline Na Floresta da Bruxa Cá estamos Peço que vocês se inscrevam aí no canal dele também Porque a gente vai vir gravar a noite aqui No final desse vídeo aí Eu vou estar deixando um pequeno spoiler do vídeo da noite Mas eu peço que vocês se inscrevam lá no canal dele Que ele veio de longe pra gravar esse vídeo Então, cara A melhor maneira de vocês distribuir essa viagem dele É você se inscrevendo no canal dele E vendo o vídeo dele lá também Que é bem bacana Fechou? O canal do Jefinho também que tá junto aí Com a gente Nessa gravação também tá na descrição Tem um canal bem bacana de terror Com certeza Pedir pro pessoal também Não esquecer de deixar o like Que isso é muito importante Certo? Verdade Pra você que tá assistindo esse vídeo Que ainda não é inscrito Já se inscreva Tenho certeza que você vai estar se inscrevendo Nesse momento E fortalecendo Tá? É isso Tamo junto Não esqueça de compartilhar Tamo junto, pessoal É isso Valeu Isso aí Cara, agora nós já estamos próximo da casa E tu pode ver Um cheiro Um cheiro de... Cara, eu não senti Cheiro de que, Jefinho? Um cheiro de óleo Cara A gente tá bem próximo da casa É, a última vez que a gente veio gravar a noite Que a gente percebeu que tem gente que trabalha aqui durante o dia E corta lenha ali, né? Corta madeira E os caras nem imaginam que À noite existe essa criatura Essa bruxa aqui Que assombra esse local, né? Porque pelo que a gente sabe Ela só se manifesta à noite Então Durante o dia Às vezes os caras estão aqui E nem sabem, velho Então... Jefinho, qual foi o seu contato, cara? Em relação a essa... Aqui aconteceu o seguinte, cara Eu fui... É... Não é a opção Mas eu fui... É... De alguma maneira Eu fiquei possuído E ela me atacou Eu me atacou E eu acabei sumindo Apareci amarrado lá em cima E graças ao Chamos E o Jota aí Que eles conseguiram me libertar Depois disso eu peguei um trauma Fiquei um tempo sem vir aqui Nessa vida E eles acabaram vindo sozinhos aqui E eu em casa Eles aqui escutaram A minha voz Eu chamando Pedindo por socorro O Jefinho, ele ficou um tempo Eu vou te contar assim, Ulisses O Jefinho, ele ficou Depois que ele... Ele sumiu Durante uma gravação Ele sumiu Ele desapareceu A gente encontrou ele amarrado Numa árvore que tem ali E cara, depois desse dia Ele ficou um tempo sem vir aqui Porque ele ficou muito preocupado A gente também ficou preocupado com ele Ele não conseguia mais vir aqui nesse local E aí um dia Veio só eu e o Jota aqui gravar E essa bruxa Ela reproduziu a voz do Jefinho Vindo do meio da floresta Na escuridão Berros Pedidos por ajuda E na hora eu peguei o telefone Ele gay, chamada de vídeo E o Jefinho estava em casa E eu em casa E a gente descobriu Que esse realmente É um artifício Que ela usa Para poder enganar as pessoas Eu acho A gente acha A gente acredita Que é assim que ela Atrai as vítimas Porque Na última vez Que a gente teve Ela quis confundir Isso Ela reproduziu a nossa imagem Ela reproduziu a nossa imagem No meio da floresta Nós três estávamos aqui As nossas vozes Ela reproduziu primeiro E depois as nossas imagens Cara É algo bizarro O que acontece aqui É surreal Surreal mesmo Na verdade aqui A esquerda é a casa Olha só Cara não tem ninguém Olha só a casa Olha só Eu vou botar o carro Ali dentro Já fico Você está vendo Ah levaram aquela máquina Que tinha aí Tinha uma caçamba Olha só Essa floresta Que ela Ela reproduziu a nossa imagem E também A gente escuta os gritos Vindo desse mato E é bem sinistro Vamos descer ali Para ver Vamos parar o carro aqui Já vou continuar gravando Olha só pessoal O silêncio do local Cara de dia Primeira vez Que a gente está aqui Olha isso Olha o silêncio Só se escuta Os passarinhos Verdade Por isso Está bem impressionado Aqui Cara Estranho vir de dia Aqui Geralmente Quando a gente vai No local de dia Assim A própria luz do dia Te passa uma certa Segurança Mas eu ainda estou Com a mesma sensação Ruim de como se fosse A noite Eu não estou me sentindo Mais seguro Por estar de dia Não estou E isso tem Tem motivo Depois de tudo Que já foi vivido Aqui Tudo que foi Filmado aqui Rapaz Não tem noção Vou te mostrar A casa Chega aí Ulisses Essa daqui O que me chama Atenção nessa casa É que ela é toda Acorrentada Por que que eu vou Acorrentar uma casa Dessa que fica No meio do mato Não tem passagem De pedestre Aqui Geralmente é uma tramela Isso Porque a gente nunca Encontrou ninguém Aqui nessa casa E ela fica exatamente No centro da floresta Ela é acorrentada Olha só aqui Pode ver que tem Correntes aqui Nas duas portas Olha só Fogão a lenha Aqui exatamente Aqui o Jefinho Ele desapareceu Não estava fazendo Espiritibox ali Se comunicando Com essa bruxa E o Jefinho Hoje o Jefinho Escutou um barulho Aqui e veio aqui Verificar Quando ele chegou Aqui Daqui ele desapareceu Ele simplesmente Desapareceu E o Jota Rodamos Rodamos Procuramos ele Até que a gente Tipo lá em cima Na floresta A gente começou A gente ficou ali Tipo assim Meio que sussurrando Gemendo de dor A gente foi atrás A voz dele A gente encontrou ele Amarrado em uma árvore Amarrado Amarrado em uma árvore Nossa Olha só Ali dá pra ver Um pouquinho Da casa por dentro Ali Aquela árvore Aquela Essa janela ali Não tem cortina Está muito escuro Lá dentro Acho que Dá pra ver Tem um vidro Quebrado Aqui É o cheiro É forte Aqui dentro Faz tempo Que ninguém Entra É né Você entra Nisso aqui Lice Espera aí Por que isso Aqui Por que Essa alimentação Jogada Para o animal Pois é Se nessa Comida Já está A tempo É estranho Sabe pra que Que é isso aqui Bom Pra que Que serve Eu acredito Que pode ser Até casa Pra jatair Mas não tenho certeza O que que é Jatair É uma abelhinha Que faz mel Abelha Isso A jatair Ela pega A mel Da flor Do café E o melzinho Dela é azedo Isso Ela é pequenininha Bacana Cara Sinistra demais Isso aqui É pessoal Com certeza A gente promete A última vez Que a gente gravou Aqui Faz mais ou menos Uma semana e meia Duas semanas A gente estava Mais ou menos Aqui Chega aí Vou te relatar Isso Relatar Isso Para os teus inscritos E quando a gente Vinha aqui A gente ficava Olhando Isso aqui É tudo Uma escuridão Total Que a lanterna Quase não dá Conta de iluminar Isso aqui E aí a gente Começou a ouvir A nossa própria voz Pedindo socorro Chorando Chorando E a gente Foi atrás Das nossas vozes Quando a gente Chegou no meio Da floresta A gente se deporou A gente viu Nós três As nossas próprias imagens Aí a gente saiu correndo Conforme a gente saiu correndo A gente ouviu Nós três lindos Dando risada Da gente mesmo Sabe Tirando sapo Isso Negócio de bruxaria Foi aqui Olha só Cheguei Ulisse Cara Que negócio ruim Voltar aqui Né Jefinha Olha só isso Ah não Tá um clima legal Aqui não Olha só Olha só Para onde vai Vai embora Floresta Caraca Cara Eu acho que isso é longe Isso aqui é da eco Por causa do mato Estranho Olha cara Pessoal Para quem viu o vídeo Eu vou botar a cena ainda Durante a edição Eu acho que foi Deixa eu ver Cara Foi aqui Olha Jefinha Aqui de dia Muito diferente Pessoal Foi ali Olha A gente estava Exatamente aqui Ulisses E foi naquelas E foi naquelas Árvores Ali Que tem aquele Tipo aquele V Ali Aquela outra Foi exatamente ali Que a gente viu As nossas três imagens Refletir Cara A gente pegou Isso aqui Desceu numa disparada Conforme a gente Conforme a gente descia A gente se ouvia Nós três rindo De nós mesmos Sim Isso aqui Na verdade Só mostrando as imagens Porque até para a gente explicar É complicado Cara Porque olha Eu nunca vi isso Olha pessoal Eu vou botar agora a cena Para vocês verem aqui Tá E eu já volto Para vocês entenderem O que eu estou falando De repente quem não viu o vídeo Eu vou botar o trechinho agora Parou de berrar Vocês viram que parou de berrar Vocês viram que parou de berrar Mano do céu Eu ia ver ela passar lá Eu acho Cara Então foi isso aí É isso pessoal Arrepiante Olha isso Só deixa um relato O que tu achou de chegar no local O que tu achou de chegar aqui na lenda Tu sente o clima de bruxaria aqui Não é um negócio assim O cara percebe só de chegar no lugar Eu sei o que você está querendo passar Realmente As coisas chamam a atenção mesmo Mas eu quero ter um sentimento mais forte a noite A noite aqui Muda bastante Agora de dia já está um clima estranho aqui Não sei se é pelo fato de a gente já ter gravado a noite O psicológico está bem abalado Talvez o psicológico do Ulisses não está que nem o nosso Porque ele não chegou a gravar aqui a noite Mas Tem uma lenda da bruxa que tu faz lá Faço A bruxa Shipton A bruxa Shipton A bruxa Shipton A bruxa Shipton Cara Tu já chegou a gravar ela ou não A aparição dela Já Nossa O rosto Pancada Como é que ela é assim mais ou menos Será que é mais ou menos que essa que a gente grava aqui ou não Ela é diferente pelo que eu te falei Pelo que eu te falei Ela tem o corpo tudo como se fosse um cachorro Um animal Tudo cheio de pelo E o olho brilhante Cabelo comprido Não A bruxa Shipton Ela tem a história dela né As pessoas até perguntam Por que isso Se isso aconteceu na Inglaterra Como que vem a ter acesso aqui no Brasil Sim Cara Mas as nossas sintonias É uma coisa que ela tem ligação com o mundo todo Não tem fronteira Não interessa o que aconteceu lá na Inglaterra Isso aqui e aquilo lá Certo A Shipton Ela foi uma mulher Aonde ela conheceu o senhor Shipton Né Ela engravidou E ela teve uma filha também Né Quer dizer Teve uma moça Uma senhora Que engravidou do senhor Shipton E teve a filha Que é a Úrsula Né Que foi a Shipton Ela fazia seus Suas magias Suas curas Mas foi tratada Como uma Bruxa Por Por Maleus Maleficarion Que é o Martelo Né Das bruxas Que é onde teve Todo aquele negócio De ser enforcada Queimada Então elas tiveram que sumir Fugir E tal E ela teve a história dela E foi bizarro Foi bizarro Ela teve um lugar Que ela se afastou Cara A história dela é Pesquisa pra vocês verem Cara Sobre a Shipton Bacana Forte Ela teve várias Foi considerada como Nostradamus Olha só Sim Ela revelou Várias coisas Mas é isso pessoal Finalizando aqui Espero a noite Consigar algo pra vocês De a noite Mais uma memória Sobre o É isso que chamam Isso aí pessoal Aqui é o Floresta de dia Nós temos que vir aqui Ainda mostrar o drone Né É que é isso pessoal Hoje vocês pediram muito Pra gente trazer o list Deadline aqui Né Eu acho que foi a Top 1S E a lenda do psicopata Pessoal ainda Qual vídeo vai vir primeiro Pra eles saberem Eu não sei qual que nós vamos gravar Primeira noite Mas Que vai estar entregando Pra eles já Pessoal Lá no grupo Eu não falei não Todo mundo queria saber aonde Mas é isso pessoal Com certeza Um lugar aqui Bacana Tá Com detalhes De algumas coisas Que eu acabei reparando Aqui Vocês viram aí Talvez não saiu na câmera Do André Mas eu falei Bem embaixo da minha Detalhes diferenciados Aqui do local Que com certeza A gente vai estar Tentando juntar tudo isso Pra ter uma comunicação E pelo que eles já passaram Aqui no local Sem dúvida Aguardem Beleza É isso aí Mostrando aqui A gente vai dar mais uma olhada Por aqui Nesse local Eu vou deixar um pequeno trecho Agora do vídeo à noite Aqui pra vocês Um spoiler Porque a gente A hora que estiver soltando Esse vídeo de dia A gente já vai ter gravado A noite aqui E não vai ser hoje Nesse dia Hoje a gente tá tirando Tirou o dia Só pra mostrar Uns locais pro Ulisses E dentre esses locais A gente vai escolher alguns Pra gravar à noite Porque não dá tempo De gravar tudo Mas eu vou deixar Um pequeno spoiler Agora desse vídeo Pra vocês E amanhã Um dia depois desse vídeo O vídeo completo Pra vocês Peço que vocês se inscrevam No canal do Ulisses Deadline Que veio lá de São Paulo Rodou 800 quilômetros Quase 20 horas De ônibus Pra estar aqui Gravando esse vídeo Com a gente Então cara Dá aquela força pra ele O link do canal dele Aqui na descrição Link do canal do Jefinho Também Dá aquela força pra ele Também Fechou? Bom Vamos lá então Próxima gravação aí E fica com o spoiler aí Do vídeo Eu guardo vocês O vídeo completo Valeu pessoal Eu tô vindo pra lá Sério Sério cara Ó Silêncio 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 Olha lá Olha lá Olha lá Ah Aqui ó Sumiu Cara Sumiu Ah Eu tô vendo Eu tô vendo Eu tô vendo I'nferro Toma louco Cara Vamos lá Não tô Não 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 Eu tô Não Eu tô Tchau, tchau. Tchau.